Mestre André Mestre André Foi na loja do Mestre André Que eu comprei um pianinho Plim, plim, plim Um pianinho Tiro, liro, liro, um fifarito Ai, olé, ai, olé Foi na loja do Mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André Que eu comprei um tamborzinho Tum, 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 tamborzinho Plim, plim, plim Um pianinho Tiro, liro, liro, um fifarito Ai, olé, ai, olé Foi na loja do Mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André Que eu comprei uma campainha Plim, plim, plim Uma campainha Tum, tum, tum Um tamborzinho Plim, plim, plim Um pianinho Tiro, liro, liro, um fifarito Ai, olé, ai, olé Foi na loja do Mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do Mestre André Papagaio Loiro Do bico do Bico Doirado Leva-me esta carta Para o meu namorado Ele não é frade Nem homem casado É rapaz solteiro Lindo como um cravo Papagaio Loiro Do bico doirado Leva-me esta carta Para o outro lado Para o outro lado Para a outra margem Papagaio Loiro De linda plumagem De linda plumagem Linda como o oiro Leva-me esta carta Papagaio Loiro Papagaio Loiro Do bico doirado Leva-me esta carta Para o meu namorado Papagaio Loiro Papagaio Loiro Do bico doirado Leva-me esta carta Para o meu namorado Ele não é frade Nem homem casado É rapaz solteiro Lindo como um cravo O meu namorado Vem Vem Eu me eixo um dedo, digiri, digiri Eu me eixo outro, digiri, digiri Eu me eixo os dois, digiri, digiri Eu me eixo os dois, digiri, digiri Eu me eixo uma mão, digiri, digiri Eu me eixo a outra, digiri, digiri Eu me eixo as duas, digiri, digiri Eu me eixo as duas, digiri, digiri Eu me eixo um braço, digiri, digiri Eu me eixo outro, digiri, digiri Eu mexo os dois diguidi, diguidi Eu mexo os dois diguidi, diguidi Eu mexo uma perna diguidi, diguidi Eu mexo a outra diguidi, diguidi Eu mexo as duas diguidi, diguidi Eu mexo as duas diguidi, diguidi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta era a moda que a Rita cantou Lá na praia Novo Alaré, ninguém lhe ganhou Lá na praia Novo Alaré, ninguém lhe ganhou Ninguém lhe ganhou, ninguém lhe ganhava Ninguém lhe ganhou, ninguém lhe ganhava Esta era a moda que a Rita cantava Esta era a moda que a Rita cantava Eu vou comer, comer, comer laranjas e bananas 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 Eu vou comer, comer laranjas e bananas Sabem bem nadar, sabem bem nadar Sabem bem nadar, sabem bem nadar Cabeça para baixo e rabinho para o ar Cabeça para baixo e rabinho para o ar Quando estão cansados da água vão sair Quando estão cansados da água vão sair Da água vão sair Depois em grande fila para o ninho querem ir Depois em grande fila para o ninho querem ir Oliveirinha da serra O vento leva a flor Oliveirinha da flor Oliveirinha da serra O vento leva a ramada 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 Estava na floresta Um coco a cantar Por trás de uma giesta Nós fomos espreitar Cucu 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 A noite A noite estava fria Não havia luar Ouvimos lá ao longe O luogo a uivar Au 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 Oh manhão, manhão, que vida é a tua? Oh manhão, manhão, que vida é a tua? Comer e beber, ai-te-rin-tin-tin passear na rua Comer e beber, ai-te-rin-tin-tin passear na rua Oh manhão, manhão, quem te deu as meias? Oh manhão, manhão, quem te deu as meias? Foi o caixerinho, ai-te-rin-tin-tin das pernas feias Foi o caixerinho, ai-te-rin-tin-tin das pernas feias Oh manhão, manhão, quem te deu as botas? Oh manhão, manhão, quem te deu as botas? Foi o caixerinho, ai-te-rin-tin-tin das pernas tortas Foi o caixerinho, ai-te-rin-tin-tin das pernas tortas Oh manhão, manhão, oh margaridinha Oh manhão, manhão, oh margaridinha Eres do teu pai, ai-te-rin-tin-tin, mas agora és minha Eres do teu pai, ai-te-rin-tin-tin, mas agora és minha Eres do teu pai, ai-te-rin-tin das pernas? Era uma vez um cavalo que vivia num lindo carrossel Tinha orelhas compridas e na cauda um lacinho de papel É correr, tralalá, a saltar, tralalá, cavalinho não saía do lugar Tralalá, a correr, tralalá, a saltar, tralalá, cavalinho não saía do lugar Tralalá, mas um dia uma menina abeirou-se do bonito carrossel Afogou o cavalinho, cavalinho, cavalinho de papel É correr, tralalá, a saltar, tralalá, cavalinho não saía do lugar Tralalá, é correr, tralalá, a saltar, tralalá, cavalinho não saía do lugar Tralalá Josésito, já te tenho dito que não é bonito andares-me a enganar Josésito, já te tenho dito que não é bonito andares-me a enganar Chora agora, Josésito, chora que me vou embora para não mais voltar Chora agora, Josésito, chora que me vou embora para não mais voltar Josésito, já te tenho dito que não é bonito andares-me a enganar Josésito, já te tenho dito que não é bonito andares-me a enganar Chora agora, Josésito, chora que me vou embora para não mais voltar Chora agora, Josésito, chora que me vou embora para não mais voltar Chora agora, Josésito, chora que me vou embora para não mais voltar Já lá vai o João Pestana, pé ante pé Voz que não engana Vem de longe, já muito cansado Pobre João, coitado Faz ó, 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 menino também Faz ó, 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 que o soninho já vem Cai a noite e o vento lá fora Subia forte, não se vai embora Conta histórias ou nunca acabar Coisas de encantar E o vento não sopra sol Também traz ó, 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 ó De recar, muito demancinho Levando o bebê Ao pegar o soninho Já lá vai o João Pestana Voz que não engana E o João que sabe o que faz Vê o menino adormecer em paz E o João que sabe o que faz Vê o menino adormecer em paz Vê o menino adormecer em paz Vai porque dormes, franjo é ouro Vai tocar os sinos, vai tocar os sinos Vai tocar os sinos, vai tocar os sinos Vai tocar os sinos, vai tocar os sinos Glee glee galo Dlee, 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 D Um copo com água, uma escova e pasta Para lavar os dentes é o que me basta Esfrego, 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 muito esfregadinho Com dentes lavados que rico cheirinho Um copo com água, uma escova e pasta Para lavar os dentes é o que me basta Esfrego, 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 muito esfregadinho Com dentes lavados que rico cheirinho Um copo com água, uma escova e pasta Para lavar os dentes é o que me basta Esfrego, 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 muito esfregadinho Com dentes lavados que rico cheirinho Um copo com água, uma escova e pasta Para lavar os dentes é o que me basta Esfrego, 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 muito esfregadinho Com dentes lavados que rico cheirinho Eu me sondejo Diguidi, diguidi Eu me sondejo Outro diguidi, diguidi Eu me sondejo Eu me sondejo Diguidi, diguidi Eu me sondejo 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 Diguidi, diguidi, eu mexo os dois Diguidi, diguidi, eu mexo uma perna Diguidi, diguidi, eu mexo a outra Diguidi, diguidi, eu mexo as duas Diguidi, diguidi, eu mexo as duas Diguidi, diguidi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL